Olá, maravilhosa! Bem com você, eu sou a Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer alguns penteados maravilhosos pra você poder sair do óbvio aí enquanto está com as suas tranças ou com o seu twist ou com o penteado solto que for. E para isso nós vamos usar dois chipinhos de lenço, gente. Use a bus dos lenços. Os lenços são baratinhos, 5 reais. E dá um charme bem bacana assim no seu visual, no seu penteado. Eu vou usar dois. Esse daqui que é mais retinado e esse daqui que é um que todo mundo usa. Tem várias cores esse lenço aqui. O meu é branco com preto. E para quem gosta do estilo bem negrona, eu vou usar a Dureg. Se você não sabe como colocar a Dureg, fique em paz que eu vou te ensinar aqui como usar uma Dureg. Porque quem gosta do estilo black aí e quer ficar bem negrona, gente, a Dureg é uma excelente opção. Xuxinhos, né? Buxinha, elástico, qualquer negócio aí que amarra o seu cabelo, cada cidade chama de um jeito. E grampo. É só isso, tá? Eu aconselho você a fazer penteados a partir do segundo ou terceiro dia de trança. Porque senão o seu couro cabeludo vai chiar. E a probabilidade de dar bolinha, de machucar e de soltar as tranças é muito... de soltar não, de afrouxar as tranças é muito maior. O lenço você pode usar de várias formas. Mas a mais usada é assim. Você divide o cabelo no meio, colocar esse lenço aqui, ó. O branquinho. Você não vai dobrar... Ventilador, gente. Ventilador ali, ó. Me apoketando. Você não vai dobrar ele assim no meio, não. Você vai dobrar um pouquinho aqui pra cima pra poder ficar mais um quadradinho, tá vendo, ó? Você vai dobrar ele assim. Vai dobrar mais uma vez. Vai ficar assim com as quininhas pro lado. Não dobre nas quinas. Vai ajeitando ele. Vocês não tão vendo que eu tenho que usar minha perna aqui, gente. Vai dobrando até que ele fique assim, ó. Dobre mais uma vez até que ele fique assim, tá? Depois que ele tiver dobradinho assim, as pontas vão ficar dessa forma, tá vendo? Um biquinho aqui, ó. Ela vai ficar dessa grossura assim, mais ou menos, tá vendo? Uns quatro dedinhos, uns três dedinhos. Você vai colocar a sua trança essas duas trancinhas pra frente, o restante da sua trança pra trás. Ajeita aqui. Vai vir aqui atrás na sua nuca e vai fazer uma tiarinha com ela. Vem pra cá, minha filha. Você não vai, não. Amarra, gente, um pouquinho mais forte pra não soltar. Aí você vai desembolando aqui e acertando ela. Pega essas duas asinhas que ficaram e esconde. Vou esconder as duas pro lado de cá. Lógico, a trança tá menos grossa. E esse daqui é um penteadozinho pra você usar. Aí você pode colocar o cabelo pra frente ou assim, já dá um charmezinho pra você aí usar, ousar e abusar. O nosso segundo penteado, nós vamos usar o famoso coque. Pra você fazer o coque, você colocar o seu cabelo todo pra trás, segurar ele com a mão. Se você não conseguir segurar ele todo com a mão, você amarrar ele com a xuxinha, tá? Aí você vem fazendo assim, ó, enrolando ele aqui, o ralo do seu coque pra poder conseguir enrolar ali e não sair as xuxinhas. Com a mão aqui, você vai fazendo isso aqui, ó. Esse movimento aqui. Vai torcer, vai torcendo e vai levando. E aí se suas tranças forem mais longas do que a minha, você consegue colocar as pontas dela aqui pra poder prender. Mas a minha trança não tá tão longa assim e as pontas não são finas. Então eu vou pegar uma xuxinha, vou segurar aqui e vou colocar a xuxinha e volto aqui pra me dar essa segurança. Vou ajeitando. Essas pontas que sobraram aqui, ó, vou enfiando assim ao redor do coque. Aí você ajeita. Até o seu coque ficar bem, bem harmonioso. Se necessário for, você coloca uma outra xuxinha. Senão você pode deixar assim. E agora nós vamos fazer um turbantezinho. Eu tenho que colocar minha perna aqui pra poder dar negócio, pra fazer esse negócio aqui, gente. Com essa daqui, o ventilador querido. Dá licença. Obrigada. Aí, ó, a mesma amarraçãozinha do outro. Você vem aqui... Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Vem aqui, dobra, gente. Esconde essa pontinha aqui, dobra no meio. E aí, ó, você conseguiu fazer. Você vem aqui embaixo de novo. Colocou aqui? Eu amo esse penteado assim. Amarra um pouquinho de lado assim, ó, que eu acho bem legal amarrar um pouquinho de lado. Amarra de novo. Amarra mais forte, porque senão, esse... Esse setinho aqui, ele vai acabar bem escorregando. Pega essa pontinha aqui. Vai passando uma na outra. E enrola aqui, ó, fazendo tipo uma florzinha. E aí, você vai fazer um mini turbante. Bem delicadinha, bem garota, sabe? E sai um pouco do óbvio, do apenas o coque, sabe? Eu gosto, gente. Esse estilo, assim, bem... Bem negrona. O resultado é esse. Carinha de princesa, carinha de menina. Com lencinho, você já se resolve. Você pode amarrar o turbante aqui, no seu coque. E colocar ele assim pra baixo, ó. Fica bem bacana. Ao invés de você amarrar ele em cima, você amarrar ele aqui pra baixo, deixando tipo um rabinho aqui embaixo. Fica legal também. Aí você vai ajeitando e deixa assim, ó. Pra ficar com o rabinho pra baixo. Eu gosto de usar assim também, dá um marzinho de... De tenho milhões na conta. Você pode ou não tem? Pode, mas você tem que parecer que tem. Pra profetizar. Aí eu vou enfiar aqui esse pedaço de trança aqui no meio, ó. E aí fica assim. Aí pronto, maravilhosa. Terceiro penteadinho. Pronto. Toda mimosa. Outro penteado que você pode fazer usar e abusar principalmente se você tiver colocado trança aí pra você em um casamento, alguma coisa é esse aqui, ó. Gente, eu tenho pavor de vídeo me explicando alguma coisa sem estar falando. Por isso que eu decidi fazer o meu falando. Tá? Mas se você não gostou você me fala que eu posso fazer um outro aí que você tá falando. Ai, maravilhosa. Eu pego todas as tranças aqui da frente da direção da minha orelha e boto pra frente assim, ó. Isso aqui eu vou deixar aqui atrás. E aí, essa daqui eu vou vir dobrando ela pra cá. Pra um lado. E essas de cá eu vou vir dobrando pra cá. Segura aqui com o ombro passando aqui. Passei. Eu vou colocar as duas aqui atrás e vou amarrar. E pronto, gente. Olha como uma coisa simples e básica deu um charme aqui pra frente deu esse topete deu esse ar de de glamour que é um penteado maravilhoso pra você ir numa festa. E assim, tá pronta. É isso, entendeu? Fica escondido aqui atrás seu cabelo você pode colocar assim, ó. Vai tá escondido aqui atrás pronto. Precisa de ficar só com a trança de um jeito só. Olha que simples que linda que rica que chique nossa nossa minha chão mas é isso aí olha, amei isso aqui simples, fácil rápido você usa o que, gente? Uma xuxinha saiu do óbvio você tá pronta aí pro casamento tá pronto pra igreja pra uma festa pra sair com um boy pra onde você quiser ir com esse penteado aqui você vai confesso estou apaixonada por esse por esse penteado aqui e ele é um dos meus favoritos, gente. Se você tiver esses negocinhos aqui, ó anezinhos você vem aqui, ó e coloca os anezinhos que você vai ficar maravilhosa arrasando perfeita tá gatíssima E pra você gata garota que gosta de um estilo mais black um estilo aí mais negrona bora de dureg gente ó, dureg tem de todas as cores eu comprei a minha na Shopee você encontra dureg onde vende cabelo esses lugares assim é super fácil simples de usar tá no começo parece que vai dar errado mas no final dá certo é a vida ela tem duas duas asinhas assim tá eu vou ensinar você a usá-la de duas formas você vai pegar essa toquinha vai colocar aqui na cabeça tipo um capuz mesmo vai dobrar aqui vai pegar as asinhas dela e vai vir aqui ó no meio da sua cabeça e vai dar um nó aqui atrás dá uma raiva quando dobra gente massa as partes depois a gente desdobra vai vir aqui e vai orar a Deus pedir pra ele guardar de toda bactéria aí chegar ó desdobra isso daqui ó desdobra desdobra rasta aqui relaxe ó tem aí sua testa rasta ali pra baixo coloca no meio da sua testa desdobra vem com ela aqui de novo e volta com a faixa de novo vem aqui e amarra você pode dar um nó ou fazer um um assim aqui atrás vou fazer um assim que eu sou muito menina princesa tem gente que fala não vou usar duregue porque fica esse negócio aqui ó esse negócio aqui você vai pegar aqui nessa abinha aqui e vai arrastar aqui pra trás ó você vai arrastando tá vendo ela vai ficando rente na sua cabeça merece tão like por isso tá e aí você pode deixar ela soltinha aqui atrás gente eu prefiro usar a duregue solta aqui atrás porque eu acho que fica com cara de duregue quando ela fica solta lá atrás tá aí você vai ajeitando aí de uma forma que você sinta ela firme na sua cabeça aí eu prefiro deixar assim mas se você quiser ela no estilo mais de toca você vai vir aqui atrás vai dobrar essa partezinha aqui vai dobrando dobrando até chegar aqui chegou aqui você vem nessas abinhas aqui e prende a sua duregue e ajeita ela conforme a sua vontade não é minha vontade não vou fazer isso tá bom tô te ensinando porque tem gente que não gosta de botar a vinha pra fora eu já prefiro colocar então essa é uma forma que você pode usar aí suas tranças com duregue acho que vai ficar bem negrona aí pra quem gosta desse estilo aí mais negrona tá vendo gente olha que top que fica olha isso olha que tudo eu adoro duregue eu tenho uma preta uma vermelha e uma branca adoro outra forma de você usar duregue é você não dobrando ela aqui você pode usar ela normal fazer ela aqui normal indo com ela pra trás voltando com ela pra frente indo pra trás de novo e amarrando aqui ó de lado você vai ver muito em filme americano é a galera com os pretos americanos com as pretas americanas com a duregue de lado você vai dar um nozinho assim a câmera descendo por que câmera tu desces tanto vai dar um nozinho com ela aqui e aqui você pode não não dobrar né pra tirar esse negócio aqui você vai puxando ela aqui atrás com muito cuidado pra não rasgar pra ficar rente a sua cabeça gente o seu estilo eu vou dobrar aqui pra você saber como que fica entendeu você pode dar uma dobradinha aqui depois que você já amarrar o seu estilo é você quem faz eu acho que não tem regra quando você quer mudar sabe acho que você tem que ver aí usa todas as somas segunda, quarta e sexta você faz um penteado você vai confundir o inimigo ainda entendeu aquele dia que você acordar assim meio abrocochou aquele inimigo vai pensar assim ela não vai levantar vai sim vai vai fazer um penteado ainda com duregue olha que maravilha e aí minha filha olha pronto tá pronta pra você ir pra onde você quiser adora esse negocinho aqui então eu vou deixar tá mas se você não quiser coloca pra cima enrola aqui e enfia dos lados mais o penteado que você pode usar aí com a sua duregue você pode pegar essas duas fitinhas essas duas duas mechinhas aqui no meu caso duas twists pegar eu faço muito isso também você vai vir aqui nessas mechinhas aqui nas três da frente vai fazer uma trança pode ser com o cabelo partindo no meio ou o cabelo de lado aí fica ao seu critério mas você vai ficar maravilhosa perfeita de todas as formas porque você já é na verdade né você vai ficar ainda mais vai ser um plus na sua beleza vai fazer uma trancinha de um lado uma trancinha do outro vai pegar as duas aí você vem colocar as duas aqui pega aqui uma alguma fitinha no meio e passa em volta dobra assim pronto tá toda pronta toda garota toda bonita de menina do campo que meiga alguém te vê assim na rua vai falar que você surta igual uma louca na TPM não vai falar nossa equilibrada ela pendia essa menina não surta nunca olha o penteado dela olha não surta uma pessoa que faz penteado assim ó não surta eu vou fazer mais esse penteado que eu não surto fácil graças a Deus e aí grata garota pronta aí você fica com uma cara assim sabe de delicadeza um penteado muito delicadinho muito bonitinho pra dia a dia pra quem gosta de uma coisa mais delicadinha isso aqui é uma ótima opção menina do campo equilibrada eu sou do campo não equilibrada tentando você não gosta do cabelo no seu rosto incomodando porque tem lugares que é muito quente aqui os produtos são até muito quentes também porém agora tá tão quente assim né nessa época não é tão quente tô gravando agosto não é tão quente assim mas tem época que é e aí você pode pegar essas aqui do seu topo do topo pegar duas duas fileiras e deixar aqui mais duas fileiras aqui pegar essa parte e fazer um coquezinho só aqui em cima sabe lembrando o coque você vai sempre girando ó gira aqui e vai gira e vai tá e aí você já faz um penteado pra tirar o cabelo do seu couro o cabelo olha o cabelo o cabelo do seu rosto e ao mesmo tempo você vai ficar com um ar aí de poderosa chique charmosa você vem com uma xuxinha eu vou colocar uma xuxinha porque o meu não tá tão longo assim pra fazer a amarração ficar bem bem presinha e aí pronto tá vendo temos um penteado bonitinho um penteado chique que você pode ir pra todos os lugares também bem facinho de fazer atira um pouquinho aí do óbvio de sófago que a trança solta entendeu porque esse é o intuito das nossas pessoas né gente arrasar e aproveitar o máximo que você puder o seu penteado solta aí sua trança seu twist seu goods o que você tiver aí no seu cabelo aproveitar o máximo essa tem que ser a sua intenção tá uma ótima opção uma ótima opção também com cabelo meio preso uma ótima opção também pro dia a dia é você usar o cabelo todo meio preso não precisa nesse caso de você usar uma xuxinha você pode pegar mesmo a mechinha daqui de trás e ir rodeando aqui nessa parte de cima se você tiver com muita trança e você sentir que pesou aí você usa uma xuxinha pra você se sentir mais segura mais firme mas geralmente não é necessário tá mas se você não sentir muita confiança assim deixar só a mechinha você faz o que você achar aí melhor pra você se sentir segura no seu dia a dia ó tá vendo gente olha esse penteado que maravilha simples fácil rápido e super útil amarrar a metade do cabelo e a outra metade deixar solta você vem aqui e você pode amarrar a gente gosta desse estilo mas meu vestido todo desconcertado aqui vou achar que é assim mesmo né você pode vir aqui ó amarrar e colocar as mexinhas aqui pra baixo assim ficar super super garota e pronto tá vendo gente o mesmo penteado anterior porém com um acessóriozinho que dá toda a diferença às vezes vai pra algum eventozinho de dia alguma coisa sei lá num parque alguma coisa acho que super orna você colocar um lencinho assim sabe coloca ele pra baixo ajeita que fica super super mimoso super gracinha olha que lindo maravilhosa o nosso último vídeo é você colocar o cabelo todo por um lado só eu vou colocar desse lado aqui porque eu tenho um pingentezinho aqui do lado de cá ver se ele fica aparecendo não apareceu não vai aparecer desse lado aqui agora você vai colocar o cabelo todo de um lado só vai pegar essas trancinhas aqui da frente vai vir aqui pegar as de trás mais um pouquinho no topo e vai fazer uma trança bem grossa com ela aqui pro lado maravilhosa o intuito desse vídeo é porque você entenda que você não precisa ficar com o cabelo só de um jeito sabe você pode inovar você pode fazer do seu jeito vai testando o que você gosta o importante é você curtir ao máximo aí o seu tempo de trança e aí se a sua estiver igual a minha você vem aqui na ponta e coloca uma chuchinha preta de preferência da cor da sua trança e aí você vem aqui ajeita e aí você vem aqui e ajeita vai ficar essa trança aqui vou colocar essa pontinha aqui pra dentro pronto você já está pronta com o penteado que não durou gente nem um minuto nem um minuto isso daqui e já dá uma outra cara pro seu penteado não aquela questão de você ficar ali com a trança só solta ou só presa no coque você já fica com uma outra cara só fazendo isso qual a dificuldade comenta pra mim aqui qual que você mais gostou comenta pra mim qual a sua dificuldade se você tem outro penteado pra mostrar vai no meu instagram me mostra me marca quando você fizer tá não gosto de ensinar mas não gosto de aprender tô sempre aberta a aprender coisas novas não sei lá do meu instagram porque estou tentando ter instagram pela milésima vez confesso eu sou muito boa nisso mas eu vou tentar seguir com esse instagram até o fundo da minha vida espero que você tenha gostado espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você que você tenha aprendido aqui a mudar um pouco o seu visual aí no seu momento de trança solta obrigada maravilhosa por ficar até aqui tchau fica com Deus até nosso próximo vídeo tchau